Fala galera, mais um PG Responde, é isso aí, bora, bora, bora pra pergunta A última pergunta é o seguinte, João do Módulo, uma dúvida Em uma vara de 17 libras, posso usar uma linha com libragem maior ou não é recomendado ultrapassar a libragem da vara? Mas antes de continuar com o vídeo, rapidinho, três recadinhos, bem rapidinho mesmo, garanto, prometo pra você Seguinte, já tá pronto o PDF com várias, várias, várias dicas maravilhosas em relação a pescaria de roubado E é gratuito, a descrição pra você baixar o PDF gratuito tá aqui, no vídeo, clica lá embaixo Outra coisa, não esquece de visitar a nossa loja virtual www.espaçopesca.com.br www.espaçopesca.com.br Sem o cedilha E desce aí, se inscreva no canal se você não é inscrito E deixa aquele like pra gente que é muito importante Pra você, não custa nada, mas pra gente é importantíssimo Valeu, volta pro vídeo lá, um abraço João, isso é bobagem, tá? Você pode ultrapassar a libragem da vara sim Senão a gente ia pescar tucunaré-açu Ia pescar olhete, olho de boi A gente ia ter que usar uma, por exemplo, tucunaré-açu O dia inteiro pinchando, uísca de superfície, uísca de hélice Com uma vara de 50 libra, 60 libra Aí seria impossível a pescaria, né? E é o que a gente usa, linha de 50, 40, 60 libra Então não tem problema nenhum você usar uma libragem de linha maior do que a vara Desde, desde que você regule a sua carretilha pra que o peixe tome frição Você tem que pensar o seguinte, gente Quais são os pontos falhos? Onde o peixe pode estourar? Ele não vai estourar a vara sempre Ele vai estourar a vara se você tiver Com um snap mais forte que a vara O snap é um ponto falho A linha mais forte que a vara A linha é um ponto falho O líder mais forte que a linha e que forte que a vara O líder também é um ponto falho O nó, muito bom Que aguente uma libragem mais forte que a vara A carretilha totalmente fechada Com o freio dela também maior do que a vara Aí vai estourar onde? Na vara Aí não tem jeito Não estourou no líder, não estourou no snap, não estourou no líder Num nó, na linha Não tomou frição porque o freio da tua carretilha é um freio de trator Aí vai estourar a vara Você entendeu como é que é o negócio? Agora, lembrando que além de todos esses pontos falha Você tem envergação da vara ainda Quando você pesca de varinha lisa, varinha de mão Você não tem freio, você não tem nada E você aguenta por quê? Se às vezes você pega um peixe com uma libragem maior do que a linha que você está usando Porque você tem o trabalho da vara Além disso tudo, você também tem o trabalho da vara Então você pode usar uma linha mais forte do que a tua vara Desde que você regule ali a sua estrela De forma que quando o peixe der as primeiras arrancadas Ele tome linha e aí você vai controlar ele Com o balanço da vara Com a tua extrema facilidade de pesca A tua experiência de pesca Ele você vai controlar, deixa ele tomar, puxa, carrega Até ele cansar Cansou, você traz ele, tira ele E aí você usou uma linha mais forte Certo, Rivan? Certíssimo Sem nada acrescentar Tá certinho, né? É isso aí, galera Espero que vocês tenham acompanhado aí o PG Responde Sempre respondendo na lata aí as perguntas do pessoal nas lives Acompanha as lives, pessoal Segunda, quarta e sexta, sempre às 20 horas Um abração, valeu! Tchau, tchau!